Música Estamos hoje aqui no Shopping Praça Nova, onde essa empresa, a Loma Engenharia, uma das maiores construtoras do país, está aqui desde a primeira, desde o primeiro feirão. É um belo trabalho da Caixa Confederal, né, Vaguinho? Que ela desenvolve há longo tempo. Nós fazemos parte desde o primeiro feirão de Arrastatuba, né, e é um local que você reúne todas as construtoras da cidade, né, da região, com todos os produtos, né. Então facilita muito para o comprador, né. Então ele vem no shopping, agradável, e ainda consegue ver essa gama de imóveis, né. Sai daqui com o sonho debaixo do braço, né, que é seu imóvel, né. Opa, sai com a chave na mão se quiser, porque tem apartamento pronto também, né. Bom, você que ainda não comprou, viu, está doido para fazer um investimento, procura aqui pela Loma Engenharia, que tem um investimento aqui, ó, do tamanho do seu bolso, viu. O sonho animal, o que significa hoje para você e principalmente aquelas pessoas, quando você vai entregar ali, o que passa na sua cabeça? É muito satisfatório para a empresa, né, estar fazendo esse sonho animal, né. Assim, sempre eu falei já em alguns programas, nós iniciamos focado em um só ambiente de uma casa, de uma residência, né. E no fim nós acabamos fazendo, posso considerar que nós fizemos três casas novas, né, foram de Penápolis, de Alvorada, e agora nós vamos... Então são quatro, são quatro, entendeu. Então, isso é uma energia positiva que vem, vem da equipe, vem de vocês, da SBT, da sua pessoa, entendeu. E é uma forma de a gente estar contribuindo muito para a sociedade que nós estamos, né. A sociedade nos dá, então é muito bom a gente poder servir a sociedade, né. O maior investimento da Caixa Econômica Federal está em Arançatura. Falar para nós, prefeito, a satisfação de estar aqui. Você que já está pronto para ir para viajar para São Paulo, que não pode parar, a gente sabe disso. Mas Arançatuba, como o prefeito acabou de dizer, né, aqui a crise apenas passou como vento. Ela não estabilizou aqui, pelo contrário, né. O prefeito tem a falar hoje, não só do feirão da Caixa, como da nossa situação, da nossa querida Arançatuba. Arançatuba, mesmo com toda a crise que nós tivemos no Nacional, Arançatuba, evidente que nós sentimos. Mas não tanto, né, Luiz Fernando, quanto em outras cidades. Então aqui você vê, nós estamos batendo a meta junto com a Caixa de mais de 17 mil moradias. Eu acho que isso é um volume muito alto de dinheiro envolvido. É o recorde de toda a história de Arançatuba. Ah, é o recorde de toda a história de Arançatuba. E se não bastasse isso, nós tivemos no projeto Minha Casa e Minha Vida, só na Faixa 1, nós estamos batendo agora 4 mil unidades. O que significa isso? 4 mil pessoas que estavam pagando-se aluguel de 300 a 600 reais, eles acabaram saindo do aluguel e estão pagando hoje o mínimo de 30 ou máximo de 80 reais. Então vejam o que é que sobra para você manter o aquecimento da cidade num aspecto comercial. Então isso tudo para a gente é motivo de satisfação, de alegria, saber que a cidade tem, com esse compromisso do governo municipal e da Caixa Econômica Federal, esse sucesso, como é hoje o sucesso do 12º Feirão, o sexto aqui em Arançatuba, que está sendo realizado, e que muita gente está aproveitando para fazer história, para comprar a sua casinha, Baguinho. Para nós é um prazer, uma honra, estou ao lado do nosso subintendente da Caixa Econômica Federal, o Sr. José Amorim, e falar da importância que é esse feirão, já que a Caixa apoia não só esse feirão, né, mas apoia o nosso povo brasileiro que precisa tanto de uma moradia. Obrigado, Baguinho, obrigado a todos. A gente dá um valor muito grande para o feirão, primeiro porque ele é uma oportunidade para as famílias que vêm conhecer o feirão, de ter no mesmo ambiente as opções de habitação, né, as construtoras trazendo as suas opções, e as opções de financiamento da Caixa, que são as melhores do mercado. Então, num único dia, a pessoa consegue praticamente fechar o negócio, e ter efetivamente, como você disse, o sonho da casa própria realizado. Então, a gente dá muito valor a ele, tem um carinho muito grande, é o 12º feirão da Caixa no Brasil, aqui em Araçatuba, a gente está fazendo a 6ª edição, e se Deus quiser, por mais muitos anos.